Castanhal recebe, nesta semana, dos dias 17 a 21 de setembro, o 12º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra. A programação está acontecendo na Catedral Santa Maria Mãe de Deus. O nosso Deus é o Deus da beleza, já disse o famoso artista plástico no Brasil, Cláudio Pasto, num livro dele. E é isso, né? A beleza da poesia, a poesia na letra da música. Eu fiquei sabendo deste encontro a raiz de um espaço sacra que nós temos na comunidade Shalom. Eu sou discípula, sou missionária e, bom, este encontro está sendo uma benção para a minha vida, porque não só no plano laboral, né? Sino também espiritual. Os assuntos que estão sendo tratados é muito importante para a gente crescer como pessoa, como fiel e como profissional. São missas, conferências e comunicações, fomentando o diálogo acerca da importância dos espaços litúrgicos. Esse encontro é uma bienal, ele é realizado a cada dois anos pelo setor de espaço litúrgico da CNBB. Então, a cada ano nós temos uma experiência diferente, porque a cada ano ele acontece num lugar, numa região do Brasil. E pela primeira vez esse encontro está acontecendo no norte. Então, tem sido uma experiência riquíssima. Primeiramente, pela acolhida da Diocese de Castanhal. E segundo, nos surpreendeu a quantidade de inscritos. Nós batemos um recorde, mais de 400 inscritos para esse encontro. Dois conferencistas internacionais estão contribuindo no encontro. A teóloga italiana Maria Campatelli, que traz profundas reflexões sobre o batismo e é responsável pelo centro da lei. E o padre esloveno Marco Ivan Rupinic, jesuíta, teólogo e mosaicista. Então, para os cristãos, a beleza não é uma coisa formada, não é um estetismo, não é uma cosmetica. Para os cristãos, a beleza é a intuíção e já a experimentar o compimento, a beleza do regno, a beleza da comunidade. O encontro, que acontece pela primeira vez no norte do Brasil, tem na programação apresentações envolvendo diversas manifestações artísticas. Durante os cinco dias de programação, em meio às intensas atividades, foi lançado o livro sobre a Catedral Santa Maria Mãe de Deus, escrito por Dom Carlos Verzelete. Também foi inaugurado o Ateliê AMA, Ateliê Mosaico Amazônia. Amém. 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 Amém.